No espelho uma frase com batom Não me procure e me esqueça Eu vou dar um tempo pra você pensar Mas te procuro na sexta Vou dar uma volta em algum lugar Antes que eu enlouqueça O tempo faz você se tocar Sentir saudade da treta Se joga o cabelo quanto quer seduzir Olha de lado quanto quer me ferir Confunde a cabeça E antes que eu me esqueça Você tá vacilando, me deixando assim Seito com sem dono, sem ter pra onde ir Me fode a cabeça E antes que eu me esqueça Você não vive sem... Ah, 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 ah Você não vive sem... Não vive sem mim Não vive sem mim, não Você não vive sem... Ah, 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 ah Você não vive sem... Ah, 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 ah Não vive sem mim, não Vive sem mim, não Música de Jama, Ronaldinho Gaúcho e Rafa Oliveira Gravado por Isa Cê joga o cabelo, quanto quer seduzir Olha de lado, quanto quer me ferir Confunde a cabeça E antes que eu me esqueça Cê tá vacilando, me deixando assim Feito cão, sem dono, sem ter pra onde ir Me fode a cabeça E antes que eu me esqueça Você não vive sem Ah, 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 ah Não vive sem Ah, 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 ah Não vive sem mim Cê não vive sem mim, não Cê não vive sem Ah, 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 ah Não vive sem Não Vive sem mim, não Você não vive sem Você não vive sem Você não vive sem